Ela vem pro baile funk com a xereca pegando fogo Quer ver ela se transformar, faz ela fumar um bordo Que ela fica maluca, rapidamente se solta Que ela fica maluca, rapidamente se solta Ela sentar, ela quicar, ela trava a cachota na pica Vai fumando, relaxando enquanto eu vou boto Vou boto, vou boto, vou boto, vou boto Vou boto, vou boto, vou boto Vai fumando, relaxando enquanto eu vou boto Tu sabe qual é o combustível que deixa ela braba na cama Maconha, 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 maconha Tu sabe qual é o combustível que deixa ela braba na cama Maconha, maconha, maconha Se envolveu com DJ Tiel Fica correndo o peri Fica correndo o peri Fica correndo o peri Fica correndo o peri Ela vem pro baile funk com a xereca pegando fogo Quer ver ela se transformar, faz ela fumar um bordo Que ela fica maluca, rapidamente se solta Ela sentar, ela quicar, ela trava a cachota na pica Vai fumando, relaxando enquanto eu vou boto Vou boto, vou boto, vou boto Vou boto, vou boto Vol boto, vou boto Don vai fumando, relaxando enquanto eu vou boto tu sabe qual é o combustível Que deixa ela braba na cama Maconha, maconha Maconha, maconha Du sabe qual é o combustível que deixa ela braba na cama Tu sabe qual é o combustível que deixa ela abrabar na cama Maconha, 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 maconha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado